Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Prepareio Hard. Hoje eu vou fazer o review de um gabinete da Cooler Master. Esse aqui é o Masterbox MB500, um mid-tower intermediário que você acha na faixa dos R$500. Ele oferece como principais diferenciais o vidro temperado na lateral, que permite uma visualização mais ampla da parte interna. Além de ser mais resistente, mais bonito que um simples acrílico, traz três fãs com iluminação RGB, que é uma tendência no mundo do hardware atual. Tem um design bacana, um acabamento legal, um airflow decente, coisas que serão exploradas ao longo desse review. Vou aproveitar para falar também de um acessório vendido à parte, que é o kit de montagem vertical com extensor riser. Assim você consegue colocar a sua placa de vídeo na vertical, ao invés do tradicional horizontal dos gabinetes existentes. Pontos positivos, pontos negativos serão ditos nesse vídeo. Vamos lá comigo até o final. Equipado com um sensor topo de linha e suítes óticos de alta precisão, o novo Mouser Gamer Red Dragon King Cobra vem para trazer performance e um design diferenciado por um preço acessível. Confira mais detalhes pelo primeiro link na descrição. Precisa não comprar um novo PC ou fazer aquele upgrade? Conheça e visite a loja Terabyte Shop e os melhores hardwares pelos menores preços. Deutela azul nos seus jogos, seu hardware está apresentando problemas? Conte com a G-TEC Informática, assistência técnica parceira que atende em todo o Brasil. E para o Watercooler custo, importação sob demanda e componentes diferenciados, conheça e visite a Performance Solutions. Então vamos lá pessoal, esse gabinete é construído predominantemente em aço. O fabricante não informa a espessura da chapa, mas pela minha experiência, eu estimo ser algo em torno dos 0.6 a 0.7 milímetros, que é uma chapa mais resistente, não tão propensa a amassados, quanto aqueles gabinetes mais simples e mais baratos que usam chapa 0.5 milímetros. Isso também ajuda o gabinete a ser um pouco mais pesado que outros da mesma categoria. Então ele tem uma chapa um pouco melhor, o vidro temperado, somando isso, o peso líquido dele é 6.35 quilos. As dimensões são razoáveis, 54,7 centímetros de altura, 28,2 centímetros de largura e 53,5 centímetros de comprimento. O painel frontal é construído em plástico ABS de boa qualidade, ele pode ser removido com boa facilidade, assim dá acesso às duas fãs que são fixas na chapa do gabinete, uma por parafusos e outra utilizando algumas presilhas de plásticos ali um pouco diferentes. Bom, essas duas fãs contam com iluminação RGB, além da fã da parte de trás. Ela vem com o Header RGB 12V, que você pode ligar diretamente na sua placa-mãe, mas como são três, acaba ficando um pouco difícil. Então o que a Cooler Master fez? Ela trouxe um splitter RGB. Então você coloca as três fãs do splitter e uma única conexão diretamente na placa-mãe. Caso a sua placa-mãe não tenha um Header RGB, você pode ligar as três fãs em um hub que fica lá na parte de trás. Ele é alimentado por conexão SATA e ele permite um ajuste um pouco mais básico do que você faria no software. Você pode alterar a cor e colocar alguns efeitos de iluminação. Uma coisa interessante, como esse hub fica na parte de trás, acaba ficando um pouco difícil de você ficar alterando a cor sem que você abra o gabinete. Então a Cooler Master bolou uma coisa legal. Ao invés de você ligar o botão reset na placa-mãe, para que faça o efeito de reset que normalmente ele faria, você consegue ligar esse fiozinho diretamente no hub. Então ao clicar aqui no botão, ou ao apertar o botão reset, você consegue trocar a cor e os efeitos de iluminação. Foi uma boa ideia que eles tiveram aí, ok? O fabricante não informou as especificações das fãs. A única coisa que tem escrito aqui é a sua velocidade, 1000 RPM. O CFM deve ser razoável, porque são fãs dedicados ao Airflow. Aqui na parte da frente a gente tem essa abertura em mesh, que favorece a ventilação interna. Então as fãs conseguem puxar o ar de fora para dentro do gabinete. Vocês estão vendo um teste de Airflow aí, com as duas fãs funcionando na forma padrão, sem que eu precise acelerar elas, deixar em máxima rotação. Então como elas estão presas na chapa do gabinete, tem esse espaço para que elas consigam puxar o ar de fora para dentro, de uma forma razoável. No painel superior nós vemos o botão Power e Reset, conexões de áudio, apenas duas USBs 3.0 e um LED indicativo. Também há um filtro magnético removível que mostra as furações para duas fãs 120mm. Infelizmente na parte de cima do gabinete não há um suporte para o watercooler, devido ao pequeno espaço entre o topo e aonde começa a placa-mãe, começam os dissipadores do VRM, memória RAM de perfil alto. Então você consegue colocar apenas duas fãs aqui de 120mm. Você pode usar o watercooler na parte de trás, de 120mm, ou na parte da frente, 120mm, 240mm e até 360mm. Aqui você tem mais tranquilidade, porque o limite de espessura só do radiador aqui é de 50mm. Então dá para você colocar tranquilamente, embora eu normalmente gostaria de colocar aqui na parte de cima para que o calor já suba e saia para fora do gabinete. Ao invés de você jogar o calor para dentro do gabinete com o radiador aqui na parte da frente, ok? Os parafusos da parte de trás que dão acesso à tampa traseira e a fontes são tool-lesses, significa que você não precisa de uma ferramenta, apesar que na primeira vez que você vai mexer eles estão muito bem apertados, então você precisa abrir com a ferramenta e depois deixar de uma forma que você consiga fazer com a sua própria mão. O gabinete tem suporte a set-by de expansão, são removíveis e tem um frame que você precisa remover para ter acesso à fonte, que permite que a fonte tenha até 23cm de comprimento aproximadamente. Há um filtro de poeira na parte de baixo, na área da fonte, e quatro pés emborrachados para melhor aderência. A tampa de vidro lateral é removida através de dois parafusos de mão, sem maiores dificuldades. A gente vê que a parte interna do MB500 segue o design da maioria dos novos gabinetes, onde eles estão removendo coisas que não são tão utilizadas hoje em dia, como as baias de 5.25 polegadas para drives de DVD, ou mesmo as baias de HD. Elas estão escondidas por dentro da PSU Cover. Você consegue colocar dois HDs aqui, utilizando o suporte próprio da Cooler Master, sem necessidade de parafusos, eles ficam no alcance dessa primeira fan aqui de baixo. Então eles acabam recebendo uma ventilação da parte de fora para dentro e mantendo uma temperatura mais razoável. Enquanto isso, os SSDs são instalados aqui na parte da frente, através desses dois suportes. Então eles ficam visíveis, sendo essa uma outra tendência que a gente vê em gabinetes recentes. Ele suporta as placas-mãe Mini e TX, Micro, ATX e ATX completo, que vai encostar aqui na parte de baixo. Uma coisa legal que ele tem, e que outros cases também tem, ele tem buchas já pré-instaladas de metal não removíveis, onde você consegue encaixar a placa-mãe e já parafusar os outros sem que você precise ficar segurando, ou mesmo deitar o gabinete para poder fazer isso. Então, no momento da parafusação, a sua placa-mãe não fica balançando ali, arriscando riscar as trilhas, causar algum tipo de problema. Isso é uma coisa bem-vinda que facilita na hora da montagem. Tecnicamente, o case cabe qualquer tipo de placa de vídeo, afinal, olha o tamanho que esse case tem. Para coolers, já há um certo limite de altura, 16,5 centímetros, para que não haja problemas com o vidro temperado, e, eventualmente, você tem que tirar para poder deixar o seu mega-cooler aqui. Então, toma cuidado com essa questão. Na parte de trás, há um bom espaço, boas opções para a passagem de abraçadeiras, e a PSU Cover, inclusa nesse gabinete, acaba ajudando a você esconder o excedente dos cabos. Então, ao invés de você deixar todos os cabos aqui na parte de trás, deixando a tampa estufada, você pode deixar ele simplesmente dentro da PSU Cover, e deixar aqui apenas o essencial. Agora vamos falar do suporte vertical da Cooler Master, que é vendido separadamente, infelizmente, não é encontrado com tanta facilidade aqui no mercado brasileiro. Basicamente, ele é um kit de suporte, aonde você conecta nas baias do gabinete, ele vai ocupar as sete baias ao mesmo tempo, e você vai fazer uma extensão do PCI Express. Você liga um extensor PCI Express no seu slot, e a sua placa de vídeo você conecta nesse extensor. Futuramente, talvez eu traga um vídeo mostrando se há perda de desempenho a usar no extensor, em relação a usar diretamente no slot PCI Express. Comenta aqui embaixo se você quer ver esse teste aqui no canal. Então, esse kit é compatível com a série Master Box e Master Case da Cooler Master. Tecnicamente, você pode usar em outros gabinetes, porque ele segue esse padrão das baias. Se o gabinete tiver sete baias, tecnicamente funciona. Porém, é preciso que a parte de trás aqui, quando você remove as baias, seja completamente aberta, sem aqueles frames que aparecem em outros gabinetes. Porque, se você coloca a placa na vertical, você não vai conseguir conectar o cabo HDMI, o cabo DisplayPort, caso o seu gabinete não seja completamente aberto, como é o caso desse Master Case, dos outros, desse Master Box, aliás, dos outros Master Cases, ok? Então, funcionou bem, o suporte encaixou perfeitamente, não houve problemas de conexão, telas azul, coisas do tipo. Então, o extensor que a Cooler Master está mandando é de boa qualidade. E você acaba ficando mais tranquilo quanto àquelas questões de empenamento, né? Forçar o slot PC Express, afinal, a placa de vídeo está fazendo força agora no gabinete, e não na placa mãe, que está recebendo só o cabinho extensor ali, ok? Então, pessoal, chegamos ao final desse breve review. Agora, eu vou passar para vocês as minhas impressões, embora, ao longo do review, eu já fui falando o que eu gostei e o que eu não gostei. Sempre ressaltando que esse é um vídeo opinativo, onde, baseado na minha experiência, eu falo o que eu achei legal e o que eu não achei legal. Eu gostei desse gabinete pelo fato de ele seguir aquela moda antiga de abrir a parte da frente para facilitar o airflow. Em tempos onde muitos gabinetes colocam um vidro temperado aqui, mal deixam espaço para alguma ventilação, e acabam deixando as fãs mais por estética do que para fazer o efeito de ventilar a parte interna do gabinete. Então, bacana seguir esse design à moda antiga. Eu achei criativa essa questão do hub aqui. Caso a sua placa mãe não tenha o reader RGB e você não possa controlar os fãs via software, ao invés de você ter que ficar mexendo na parte interna, você configura o botão reset para poder fazer isso. É uma coisa bem legal. Eu acho que o que ficou devendo nesse gabinete foi a falta do suporte para o water cooler. Talvez se fosse um pouquinho mais alto esse gabinete, coisa aí de 2,5 cm, 3,5 cm mais ou menos, você já conseguiria colocar um radiador mais uma fã tranquilamente aqui na parte de cima. Isso é uma coisa que a gente vê em gabinetes um pouco mais caros da Cooler Master, como é o Master Case H500, que tem duas fãs grandonas aqui na parte da frente e um espaçamento um pouco maior no topo para que você coloque um water cooler custom. Esse gabinete brigando na faixa dos 450 a 500 reais é uma opção competitiva. Achei bacana, tirando esse ponto aqui do water cooler. Caso você queira colocar um water cooler de 240 na parte de cima, recomendo você procurar uma outra versão. Ok? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Voltam em breve com mais reviews de gabinetes e outros equipamentos de hardware aqui no canal. Confira outros vídeos que estão aparecendo aqui do lado. Falou, até mais.